Sem dúvidas, um dos períodos mais fascinantes da história humana é a dita pré-história. Para se ter uma ideia, entre o surgimento do homem, algo em torno de 400 mil anos atrás, e o advento da escrita, algo por volta de 3.500 a.C., temos um recorte que compreende quase a totalidade da história humana no planeta. Porém, ainda assim, muitos não dão a devida atenção que tal período merece. Adjetivando os homens desses tempos e suas produções com termos como primitivo ou atrasado. Mas não se engane, há muito daqueles tais homens da caverna em nós do que se possa imaginar. E seus feitos, ainda hoje, podem ser vistos e admirados. No vídeo de hoje, vamos falar da arte pré-histórica. Uma vez que esse período não foi registrado por nenhum documento escrito, O estudo das produções, que hoje encaramos como artísticas do período pré-histórico, são fundamentais para compreendermos os homens desses tempos tão remotos. Tudo o que sabemos e podemos saber dos homens que viveram na dita pré-história é resultado da pesquisa de arqueólogos, antropólogos e historiadores que buscaram reconstruir a cultura dos homens da Idade da Pedra a partir de objetos encontrados em várias partes do mundo e de pinturas achadas no interior de muitas cavernas na Europa, Norte da África, Ásia e América. Sim, temos vestígios de arte pré-histórica em diversos lugares no mundo, inclusive no Brasil, por exemplo, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no interior do estado do Piauí, local que guarda cerca de 173 sítios arqueológicos. Bem, as primeiras expressões da arte eram muito simples. Consistiam em traços feitos nas paredes de argila das cavernas ou das mãos em negativo, onde os artistas sobravam um pó obtido de rochas trituradas sobre a mão colocada na parede da caverna. A parte em volta da mão ficava colorida e a parte coberta pela mão não. Assim, obtinha-se uma silhueta da mão como num filme em negativo, por isso o nome Mãos em Negativo. É provável que, quando se fala na dita Idade da Pedra, as pinturas em cavernas sejam a expressão artística pré-histórica mais conhecida. De fato, é algo que nos enche os olhos, tanto pela beleza quanto pela complexidade da execução. Porém, algo que gostaria de destacar é o quão prático a arte é nesse contexto e continuará sendo em graus diferentes até hoje. Por exemplo, a cadeira de Tutankhamen é sem dúvidas uma obra de arte, mas também é, no final das contas, uma cadeira. Ou seja, existe uma função utilitária na arte, o que não seria diferente na arte pré-histórica. Algo bastante importante se quisermos compreender o pensamento dos ditos homens da caverna e também de nós mesmos. Segundo Gombrich, um dos mais célebres historiadores da arte do século XX, se, por um lado, as cavernas serviam àqueles homens pré-históricos para abrigá-los da chuva, do sol e vento, do outro, tal abrigo servia também para protegê-los dos espíritos que estariam por trás de tais fenômenos naturais. Da mesma maneira, as imagens eram feitas para protegê-los contra poderes que, para eles, eram tão reais quanto as forças da natureza. Pinturas e estátuas, em outras palavras, eram usadas para realizar trabalhos de magia. E não se engane, isso não é algo próprio da pré-história. A atribuição de valores mágicos a imagens é também contemporânea. Adaptando um exemplo que Gombrich dá, vamos imaginar que recortamos uma imagem do menino Neymar no jornal de hoje. Você sentiria prazer em pegar uma agulha e enfiar nos olhos da imagem da esperança do Hexa do Brasil? Isso seria tão indiferente quanto se os furos tivessem sido feitos em qualquer outra parte do jornal? Penso que não. Embora eu saiba que o que fizermos a imagem de Neymar no jornal não fará diferença alguma, nós sentiremos uma certa relutância em causar danos à sua imagem impressa. subsiste em algum lugar a sensação absurda de que o que se faz ao retrato é infligido à pessoa que ele representa. Se você tem dúvidas disso, tente então pegar um retrato de alguém que você gosta e corte a cabeça dessa pessoa. Vê se você vai se sentir bem fazendo essa experiência macabra. Portanto, se essa ideia estranha e irracional realmente sobrevive até mesmo entre nós, em plena era da informação, talvez seja menos surpreendente que tais ideias existissem entre quase todos os chamados povos primitivos. A verdade é que em todas as partes do mundo, médicos, feiticeiros, pajés ou bruxos, tentaram praticar a magia de uma forma ou de outra. Fizeram pequenas imagens de um inimigo e perfuraram o coração do maltratado boneco ou queimaram na esperança de que o inimigo sofresse com isso. Até mesmo o boneco que se queima na Grã-Bretanha, no dia de Guy Fawkes, é um remanescente dessa superstição ou até mesmo o dia da malhação de Judas entre os cristãos. Assim, cenas de caça ou de animais retratados em cavernas, as famosas pinturas rupestres, faziam parte de um processo de magia por meio do qual procurava-se interferir na captura de animais. Ou seja, o pintor caçador supunha ter poder sobre um animal desde que possuísse a sua imagem. Acreditava que poderia matar um animal verdadeiro desde que o representasse ferido mortalmente num desenho. Assim, para ele, os desenhos não eram representações de seres, mas os próprios seres. Essa é a teoria da magia simpática ou magia da antecipação. Outra questão que podemos pensar é sobre a localização dessas pinturas bem ao fundo das cavernas, próximas ao centro, ao âmago da terra. Não era o lugar mais fácil para se realizar tais obras pensando na escuridão e na altura em que muitas dessas pinturas se encontram. Isso nos faz pensar que talvez houvesse uma intencionalidade nisso. Essa proximidade com algo mais parecido a um útero da terra nos faz considerar que talvez existisse também uma intenção ou desejo de reprodução dos animais através das pinturas nas cavernas. O que podemos chamar de magia de propiciação da fertilidade. Enfim, se admitimos então esse caráter mágico das imagens, as suas características logo estarão relacionadas a esse fim. Por isso, a principal característica dos desenhos pré-históricos é o naturalismo. O artista pintava os seres, um animal, por exemplo, do modo como o via de uma determinada perspectiva, reproduzindo a natureza tal qual sua vista a captava. Assim, a arte do homem nesse período, diferentemente de outros, retrata o que o artista vê. Os egípcios, por exemplo, representavam as figuras de perfil, mas colocavam os olhos vistos de frente. Ou seja, faziam uma composição entre aquilo que viam e o que não viam, mas sabiam que existia. Na arte do paleolítico, isso não acontece. Em suas pinturas, o homem da caverna usava óxidos minerais, ossos carbonizados, carvão, vegetais e sangue de animais. Ou seja, elementos que eles próprios estavam em contato em todo o processo de caça e coleta. Os elementos sólidos eram esmagados e dissolvidos na gordura dos animais caçados. Utilizavam o dedo para realizar as pinturas, porém há indícios de terem empregado também pincéis feitos de penas e pelos. O naturalismo da arte pré-histórica não só era dado no traço das imagens, mas também pela matéria-prima utilizada. Entre as pinturas rupestres, os exemplos mais populares ficam nas cavernas francesas de Chauvet e Lascaux, além das que elas localizadas em Altamira, na Espanha. Arqueólogos acreditam que os desenhos encontrados em Chauvet têm mais de 30 mil anos de idade, já as imagens de Lascaux e Altamira seriam mais recentes, datando de aproximadamente 15 mil anos antes de Cristo. Os artistas do Paleolítico Superior realizavam também trabalhos em escultura. Na arte da escultura, foram elaborados tanto objetos religiosos quanto utensílios domésticos. São comuns imagens de animais e principalmente figuras humanas, dentre as quais as figuras femininas conhecidas como Vênus, com seios, barriga e vulva muito volumosos, são associadas ao culto da fertilidade. A Vênus de Willendorf, uma das mais famosas, é uma estatueta com 11 centímetros de altura representando estilisticamente uma mulher descoberta em um sítio arqueológico situado perto de Willendorf, na Áustria, em 1908. Está esculpida em calcário e colorido com ocre vermelho. Estima-se que tenha entre 22 mil e 24 mil anos. Como podemos notar, a Vênus não pretende ser um retrato realista, mas uma idealização da figura feminina. Alguns autores a identificam como a deusa mãe terra da cultura europeia do paleolítico. A corpulência representaria um elevado estatuto social em uma sociedade caçadora-coletora e que, além da óbvia referência à fertilidade, a imagem poderia ser também um símbolo de segurança, de sucesso e de bem-estar. Observe que os pés da estátua não estão esculpidos de forma que se mantenha em pé por si mesma. Por essa razão, especula-se que fosse usada para ser trazida por alguém em vez de ser apenas observada podendo ser um amuleto. Novamente, o caráter utilitário da arte. Por fim, a grande questão aqui e a razão pela qual reside a importância de se estudar a arte pré-histórica é como que a feitura de imagens nessas primeiras civilizações não estava só ligada à magia e à religião, mas era também uma primeira forma de escrita. Como dissemos no início, estudar a pré-história, desconstruir os preconceitos que temos, passa por estudar os objetos e produções artísticas dos homens desses tempos remotos. A falta de documentos escritos não significa a ausência de uma história muito pelo contrário. Existe muita coisa para se apreender a partir da arte feita por esses homens. Lembre-se, citando Gombrich novamente, sabemos muito pouco a respeito dessas misteriosas origens, mas se quisermos compreender a história da arte, faremos bem em recordar uma vez por outra que imagens e letras são realmente parentes consanguíneas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.